E vocês viram no último vídeo, chegou as coisas do quartinho, tá aqui e agora falta só o Bruno montar. Não sei que dia que ele vai poder montar, né? Mas alguém tá muito feliz. Uma visão geral da bagunça pra vocês verem o quarto antes. Esse é o quarto antes, né filha? É. Ó, vou mostrar tudo. Pra depois a gente filmar o depois. Nossa, pra esse lado ele tá lindo. Aqui é onde que eu tô ele tá lindo. E aqui também, porque parece uma raia de heloporto, sabe? Ah, né? Prontinho. Já estamos abrindo aqui. Eu vou botar a câmera aqui pra vocês verem. Gente, eu comprei sem o escorrega. E a moça mandou o banquinho que sobe com o escorrega. Eu acho que ela me deu de brinde, não é possível. Isso aqui deve ser o escorrega. Isso aqui, ó. Ah não, isso aqui é do lado. Porque eu tinha comprado sem o escorrega. Aí a outra ele tá ansiosíssima. Vamos descobrir se tem o escorrega ou não, né amor? Ajuda aqui. Manda o nosso vídeo de decoração do quarto das meninas. Só prendi o cabelo, vou soltar depois. E troquei de roupa, vou fazer o quê? Vou lá no Amigão agora. As coisas ainda estão aqui. Então, como a gente vai montar mais tarde, eu tenho umas coisinhas pra comprar o enchimento da almofada no Amigão. Então eu tô indo lá. Eu nem vou levar a câmera, porque lá no Amigão a música é tão alta. Que não consigo gravar lá sem tirar direitos autorais. Então eu vou deixar a câmera em casa e quando eu voltar eu mostro as minhas comprinhas lá do Amigão. Junto com esse vídeo aqui da decoração, tá bom? Hoje é outro dia, mas eu vim mostrar pra vocês antes tarde do que nunca as minhas comprinhas do Amigão. Na verdade, bem básico. É só pra complementar esse vídeo. Como eu falei pra vocês, eu fui comprar os enchimentos da almofada lá no Amigão. É R$11,00, se eu não me engano. E eu fui comprar pra encher aquelas que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da Shein, de decoração. Então eu tenho que encher aquelas que eu comprei. Três. Três. Então, comprei. Deixa eu botar mais em cima aqui? Que eu tô na correria, que hoje eu estou sem carro. Estou indo buscar isso. Meu celular tá até chamando ali, ó. Eu comprei dois potes. Gente, eu amo esses potes do Amigão, que são muito legais. Olha esse daqui. Amigos, amigos, potes à parte. E o outro é... Devolvo meu pote. Foi só emprestado. Custou R$2,99 cada um. Muito legal, né? Comprei também aquele processadorzinho, que estão usando agora. Deixa eu abrir pra vocês. Aqui, ó. Que é de puxar assim, ó. Aí, é... Processa tudo. Quem comprou aí, me conta se gostou. Então eu tô mostrando pra vocês aqui. Esse aqui, montando o quarto de enxovar um. Comprei esses biquinhos aqui, porque como eu vou fazer os meus versários, da Alana agora, eu quero me arriscar a fazer alguns doces. Eu vou encomendar só o bolo. E eu quero fazer uma mesa com outras coisinhas. Então cada mês eu vou fazer um doce. Vou deixar aqui pra vocês também. Então vai... Vou tentar caprichar legal e gastando bem pouco. Por isso que eu tô comprando. Porque vocês sabem, né? Que aqui a gente economiza. Comprei dois paninhos de piso, que é esses daqui pra botar no chão do banheiro, sabe? Pra não molhar. Um rosinha e um desse daqui, porque é pro quarto das meninas. E comprei panos de prato, que eu estava precisando muito. Um, dois, três. Vou até botar pra lavar já na máquina. E aqui foram as minhas compras. Agora, próximo passo. Vou mostrar pra vocês já... A cama já saiu daqui da sala, né? Pelo menos. E Bruno botou aqui. Então vai sair. Vai sair, hein, gente? Vai sair. Ainda não decidi nada sobre os adesivos. Ainda tá aqui. Que eu perguntei pra vocês. Lá no meu Instagram. Eu tinha botado a enquete. Então quem participa lá no Instagram sempre... É... Participa em tempo real das coisas. Então ainda não decidi. Se você tá vendo esse vídeo, eu ainda não botei. Fala aqui se vocês preferem as bolinhas ou as coroas nessa parede. E nessa daqui as bolinhas ou a coroa na parte branca. Enfim, agora eu estou indo pro médico com a Alice. Mas volto com o diário de decoração em breve. Começamos a montagem. Ó, hoje à noite mesmo. Que isso, hein? Arrasou. Chegou bem de expor. Eu vou te ajudar. Essa ajudante mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque é perigoso. Olha, eu tô ajudando. Olha aí. Tá ajudando, amor? Olha. Viu como ela ajuda, amor? Nossa, arrasou. Amanhã, com certeza. Já tá bem adiantada. Mas ficou faltando parafuso pra prender isso. E o estrado, o estrado auxiliar, tá quase pronto também. Falta botar o estrado, gente. Ainda não acabamos. Ainda falta botar as prateleiras. E as coisinhas dela aqui. Mas o Bruno já montou a cama. E eu tô mostrando pra vocês aqui. Porque ele começou a botar também as estrelinhas no teto. Olha. Ai, vocês não... Ali. Olha que lindo. Que fica quando escurece. Ela vai ficar doida. E... Cuidado aí pra não dar o negócio na vista, né? E ele já montou a cama. Olha. E botou a roupinha de cama aqui das princesas. E agora a gente vai filmar a reação dela. A gente começou. O quarto tá terminado de decorar não, tá? Essa vai ser a parte 1 da decoração. Depois eu vou mostrar pra vocês ele todo decorado, parte 2. Ainda falta botar as prateleiras. Ajeitar um monte de coisa aqui. Botar um monte de adesivos nas paredes, como eu falei, né? Mas agora eu vou filmar pra vocês a reação dela quando ela entrar aqui no quarto. Vê o que ela vai achar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí? O que você achou? Hein? Isso, hein? Uau! Você viu que tem até escorrega? Ah, eu nem vi. Aqui é escorrega. Eu nem vi que escorrega tava aqui. Uau! Olha aqui, mamãe. O que você achou do seu quarto novo? Hein? Cadê a coberta? Tá guardado. Tá guardado. Olha aqui, o que você achou do seu quarto novo? Gostou? Sim. Ainda faltam os detalhes, mas tá ficando lindo, não tá? Ah, falta botar as prateleirinhas aqui. Falta lana pra enfeitar a casa. Falta lana, né? Pra colocar, pra eu deitar em cima dela. É. Olha aqui, mas fala aqui, você gostou do seu quarto, da sua cama nova? Mas eu soube aqui nesse estorrega. Tá empolgada com escorrega. Ai, eu soube. Uma bicama, tá vendo? Legal, né? Porque nem parece aqui, parece só a caminha, né? A outra fica escondidinha. Tcharam! Então vamos dar tchau pro pessoal. Fica ligadinho aqui no canal, que já já o filme é parte 2, ainda falta ajeitar mais algumas coisinhas. E eu mostro pra vocês depois o tour completo pelo quarto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo aqui com gostei. Se inscrever no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!